Um relato aqui, então, que é São Cosme e São Damião salvaram meu filho. Lembra que foi dia de Cosme e Damião? Eu pedi relatos, mas esse daqui chegou hoje. Então, tá bom. Chegou hoje o caramba. Chegou dia vinte e oito ontem. Ante, ontem. Eu não sei o que, meu Deus, tô confusa. Eu tô virando a noite, o dia da noite. Eu já não sei que dia eu tô, o que eu tô fazendo no planeta. Vamos lá. Olá, Ana e Matheus. Vou contar-lhes o meu relato na esperança de você contar um dia. Gosto muito do seu canal, não perco um. Desde os vídeos do Matheus até os relatos ao vivo. É uma moça, tá? Bom, sem mais delongas, vou contar o meu relato. Me chamo Fulaninha, moro no Rio de Janeiro e o meu relato é assim. Estou junto com meu marido há cerca de quatro anos e, nesse meio tempo, engravidei de gêmeos, mas por eu fazer uso de anticoncepcionais contraceptivos há muito tempo, antes de engravidar, surgiu uma complicação e acabei perdendo com apenas três meses de gestação. Nossa, mas por conta de contraceptivo? Bom, meu companheiro, por sua vez, desejando muitos bebês, ficou muito triste pela situação. Fomos ao médico que, pra nossa tristeza, disse-nos que eu não engravidaria, que no máximo eu poderia tentar depois de dois anos. Com o passar dos dias, aquela tristeza continuava, pois eram os nossos filhos que eu havia perdido. eram duas vidinhas ali. Passado dois meses, estávamos todos reunidos no aniversário da minha sogra, que, por sinal, é uma segunda mãe pra mim. Quando a mãe dela e a mãe do meu sogro, que estavam na festa, me olharam, ambas disseram que eu estava grávida. Eu, afirmando que não, rindo meio sem graça, disse que era impossível, pois o médico me garantiu que eu só poderia tentar depois de dois anos. E, assim, elas continuaram insistindo. E eu dizendo que não e desconversando, pois eu ainda estava triste pela perda recente que eu havia sofrido. Enfim, logo depois do aniversário da minha sogra, comecei a me sentir mal, indisposta, indisposta, com muito sono e tal. Aqueles sintomas da gravidez. Mas eu logo pensei que não havia de ser nada, já que eu estava menstruando, né? Os dias foram passando e nada desses sintomas sumirem. Até que a minha sogra, me vendo branca, igual um papel e sem forças, resolveu me levar ao médico pra saber o que eu tinha. E o médico disse que era uma virose. Coisa de hospital público no Rio de Janeiro, né? Tudo é virose. Bom, e assim se foi até que eu, por minha conta própria, resolvi fazer um teste de gravidez, né? Vai, querido. Ana, pra minha surpresa deu positivo. Eu não acreditei. Como assim? Eu, grávida? Pois comigo estava tudo normal, a não ser o fato da minha tal virose. Detalhe que fiz o teste no dia dos pais, dia 14 de agosto de 2016. Contei pra minha sogra e pedi segredo. Mas de tanta felicidade, não se conteve e acabou contando pro meu sogro que foi contando pra família até chegar o meu marido, que na mesma hora me ligou perguntando se era verdade. Eu não tive como esconder e acabei confirmando. Os dias foram passando e eu sentindo o meu milagrinho crescer. Até que fui bater a primeira ultrassom. Ana, eu já estava grávida de quase três meses. Até que aconteceu. Numa noite, eu sonhei com o senhor Zepp Lintra e a cigana Esmeralda. E nesse sonho, eu dançava muito com eles. Dançava tanto que senti os meus pés doerem. Até que a Esmeralda disse em tom de deboche que a criança que estava em meu ventre não me pertencia pra eu tomar cuidado pois eu poderia perdê-la a qualquer momento. Eu acordei muito assustada e chorando muito. Eu não queria perder o meu milagrinho. Acordei meu marido e contei a ele o sonho. E por ele ser da Umbanda, ele não duvidou de mim. E juntos ficamos acordados e conversando com o bebê que estava na barriga. Quando completei cinco meses de gestação, houve uma operação policial onde eu moro e houve muitos tiros. Eu fiquei nervosa naquela situação. Acabei passando muito mal a ponto de ter sangramento intenso e ter que ser levado ao hospital às pressas. Chegando lá, a notícia de que eu poderia estar sofrendo um aborto espontâneo. Então foi nessa hora que o meu marido dobrou os joelhos e pediu a São Cosme e São Damião que salvassem a vida do nosso bebê. Bem resumindo o relato que já está grande demais, toda a gravidez foi complicada com idas e voltas ao hospital. Tomando remédios para segurar o bebê até que um dia antes do bebê nascer, já estava entrando em trabalho de parto há dois dias pois o meu filho havia rasgado a bolsa em cima na direção do estômago e não embaixo como a maioria dos bebês. Ups, errou. Não é cima, é embaixo. Fui a uma igreja e mesmo cheia de dor, eu fui, Ana, do jeito que eu estava, de camisola e andando igual uma pata. Chegando lá, o pastor me revelou que haviam feito um trabalho para que o meu filho morresse na mesa de parto, mas algo muito forte estava protegendo o meu filho e que ele nasceria bem e saudável. Ana, foram seis horas naquele quarto gelado do hospital com dor. As orações que o meu marido fazia, São Cosme e São Damião, eram tão fortes que mesmo com pouco líquido na bolsa, o meu filho nasceu saudável. Em agradecimento aos santinhos, o meu marido todo ano, dia das crianças, dá doces e assim que o meu filho que hoje tem um ano completar sete anos, cortaremos o cabelo dele e daremos ao Instituto do Câncer. Ana, esse foi o meu relato. Sei que não é nada assustador, mas tenho orgulho em contar. Desculpa pelos erros de pontuação. Não, tá certo. Obrigada por ler meu relato, um grande abraço para você, para os seus pequenos, para o Matheus e toda a família assombrada. Muito obrigada. Olha lá, e o primeiro, legal, que a primeira gravidez eram gêmeos que ela perdeu e aí as orações foram para São Cosme e Damião, que são irmãos também, tô falando, né? olha lá, mas que, que, que foi fazer trabalho? Eu falo, a coisa ruim que acontece sempre tem dedo de gente no meio. Não é, não é espiritual só, é alguém que vai lá futucar. É gente que pede para as entidades de fazer o mal. É gente. E aí, junta uma coisa, fomenta outra ali, é gente ruim que tem influência de outra coisa mais ruim ainda e aí vai virando aquela coisa ruim. O negócio é ter proteção mesmo, hein? Mas que bom, deu tudo certo, o milagrim tá aí, né? Muito bom. É... e eu falo pra vocês que dependendo da situação, vale a pena pedir segunda opinião de médico, viu? Terceira opinião, é... porque... eu lembro, eu tive... a primeira gravidez que eu tive foi a embrionada. Eu não sabia, né? Eu fiquei grávida e aí um dia comecei a ter um sangramento. E... Rabinho, comecei a ter um sangramento, aí liguei pro Matheus, falei, ó, tá, é melhor ir no médico. Aí fui e fui fazer ultrassom. Ó, eu fiquei no hospital das cinco da tarde até as dez da noite pra fazer um ultrassom. É que eu peguei azar de pegar troca de médico, sabe aquele horário que sai uns e entra outros. Ai, trazou tudo. Aí fiquei lá, eu ia com um médico e... aí fiz ultrassom, o cara do ultrassom, né? Porque tem umas pessoas assim que são tão... né? Eles estão lidando com gente, mas parece que eles estão lidando com o pedaço de madeira que tá ali, né? Ainda mais uma mulher grávida. Aí tá lá, olhava, olhava, não falava nada e eu tipo lá, e aí, me dá um feedback, a minha barriga, né? Não, não falei nada, eu só tava lá nervosa, né? Ele não falava nada. Ele falou, de quanto tempo você disse que tá mesmo? Aí eu falei, eu acho que na época eu tava de... era pra eu estar de sete semanas, sete semanas, eu acho. Aí ele fica, olha... Aí eu perguntei, por quê, né? Porque eu não falava nada. Aí ele falou, não, porque aqui, o que me parece, corresponde aqui é cinco semanas. E eu, né? Não sei, vai que é mesmo. É porque eu, sabe, eu tava querendo engravidar, então, sabe aquela fase que você conta a lua, os dias, ovulação, isso aqui veio, isso aqui não veio, veio. Então, você sabe exatamente se bobear a hora, né? Então, aí eu falei, não sei, né? Aí ele falou, ele falou, bom, eu vou passar pro médico, aí o médico te chama. Beleza, e eu lá esperando, aí foi mais 823 horas, aí o médico me chamou, e aí o médico, assim, na maior delicadeza do mundo, chegou e falou assim, olhou, perguntou de novo quantas semanas, eu falei, ah, mas você tá com uma gestação na embrião nada. Sabe, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu, eu tentando não, entender o que tava sendo dito, eu falei, isso aqui, isso aqui que é? Isso, eu falei, não, é uma gestação na embrião nada. Tem tudo ali, tem um saco gestacional, mas não tem embrião nenhum. E ele falando assim, né, como se ele estivesse falando que eu tô com uma gripe. Aí eu fiquei, e não tem nada pra fazer. Ele falou, não, às vezes, tem casos que depois de algumas semanas até não deu pra ver o embrião aqui, às vezes, pode ser que daqui duas semanas dê pra ver alguma coisa, mas eu acho que não tem nada. Bem nessa frieza, né? Aí eu falei, tá. Aí na hora que eu tava saindo, encontrei o médico ainda que tava, aí eu expliquei tudo pra ele, ele falou, faz o seguinte, uma semana repouso absoluto usando tal remédio, tal, e eu fiquei lá uma semana. Não sei se foi uma semana, três dias, perna pra cima lá, tudo. E aí eu não lembro o que aconteceu. Aí sei que eu comecei, acho que, a... Nossa, me deu um... Não sei o que aconteceu. Eu sei que resumindo o negócio, era na embrionada mesmo, não tinha embrião, aí eu chorei, 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 até de madrugada. Fiquei chorando na sala. O Matheus chegava, falava, quer que eu faça alguma coisa? Falei, vai embora, eu só quero chorar, 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 chorar. Aí eu fico imaginando, se era, tinha, era, se cinco, sete semanas, cinco semanas, e não ter, não tinha embrião nenhum, né? O tal do ovo cego, imagina quem perde, gente, que tem lá, ai, é horrível. Aí, sei que o médico marcou uma curetagem, e curetagem é você ir lá, tal, no hospital, e eles põem uma cureta, né? Que é um instrumento, passa lá por dentro, vai no teu útero, e tira tudo que vai raspando o útero por dentro, tudo que tinha de material, de sangue, de saco gestacional, de coisa que não vai nascer, pra não ficar lá dentro, você tira. E só que eu já tinha escutado alguns casos, que dependendo do tempo de gestação, você poderia tomar um remédio, e ele, e soltaria isso, não precisaria da curetagem. Eu perguntei isso pra ele, que, né, um procedimento meio agressivo, eu não sei se é em todo caso, que precisaria, eu tava meio com medo de fazer. Aí ele falou, não, é, tem que ser a curetagem mesmo. E beleza, aí marcou, tipo, é, segunda-feira, às onze da manhã. E aí eu fiquei, eu não tava muito querendo fazer aquilo, e não sei o que, aí eu liguei pra uma amiga, amiga de uma amiga, aliás, é, que, é, era médica e fazia ultrassom, num outro hospital. E aí eu expliquei a situação pra ela, antes, isso era, tipo, umas nove da manhã, sabe? E eu liguei, não, não foi isso, eu, não, não liguei pra ela. Eu acordei no dia da curetagem, olha só, acordei na segunda-feira, às nove da manhã, sei lá, fui me preparar, no que eu sentei pra fazer xixi, pra ir pra lá, eu senti um, meu Deus do céu, o que é isso? Nunca senti isso antes. No que eu olhei, gente, desculpa, talvez parte nojenta, pra quem não quer saber, tampe os ouvidos, mas, galera, tinha no vaso, era uma bola desse tamanho, assim, ó, parecia uma fruta, parecia que caia uma maçã, assim, ó, fiquei olhando aquilo, queria me pegar, sabe, queria ver, falei, só pode ser o saco gestacional, nunca, nunca fiz isso antes, né? Não, e aí, é, e fora, que antes de eu fazer a curetagem, eu já tinha sangrado, uma semana, assim, muito, muito, tava vindo muito sangue, então, é como se já tivesse pôndo pra fora, e aí, ele, ah, eu liguei, quando saiu essa bola, aí, eu falei, só pode ser isso, liguei pro médico, falei, ó, aconteceu isso, isso, eu fui no banheiro agora, e saiu, falei, não tem como fazer um ultrassom, antes de fazer a curetagem, pra eu, pra ter certeza, né? aí, ela falou, ah, não, é melhor fazer a curetagem mesmo, eu falei, puxa vida, mas saiu, eu sangrei pra caramba, uma semana, ou mais até, não é possível, aí, liguei pra essa amiga aí, que era, é, fazer ultrassom num outro hospital, que eu não tenho nada a ver, com aquele, não é convênio meu, nada, aí, eu expliquei tudo pra ela, ela falou, você pode vir agora aqui? eu falei, posso? falou, venha que eu faço ultrassom, pode entrar, fala que você, tá marcada comigo, eu entrei, tipo, no hospital, assim, eu falei, eu preciso falar com a fulana, aí, ele falou, você tem horário marcado? não, é direto com ela, não sei o que, entrei, ela fez o ultrassom pra mim, ela falou, não tem nada mais aqui dentro, ela falou, pra você ter uma ideia, o seu útero, ele não tá, nem com espessura, de uma menstruação, você tá menos, tem menos no seu útero, do que pra uma menstruação, ou seja, não tem nada, o que fazer curetagem, aqui dentro, muito pelo contrário, se você fizer uma curetagem, nessas condições, do seu útero, vai machucar, aí, você vai ter cinéquias, que são cicatrizes, ali dentro do útero, e aí sim, você pode prejudicar, a sua capacidade, de engravidar, então, porque eu falei, que ele, o outro médico, tinha falado, que eu precisaria, fazer a curetagem, aí eu precisaria, esperar no mínimo, seis meses, pra tentar engravidar, de novo, eu falei, puta, já demora pra caramba, de engravidar, tem que esperar seis meses, aí ela falou, que esperar seis meses, não, ela falou, depois da próxima menstruação, você já pode começar a tentar, eu falei, jura? ela falou, Ana, não faz, não faz a curetagem, ela fez o laudo, olha só que anjo de Deus, sem cobrar nada, fez o laudo, entregou pra mim, falou, tá aqui, não precisa de curetagem, não faz, aí eu fui pro hospital, liguei pro médico, ele já tava esperando, já tava no horário, eu falei, olha, eu não vou fazer a curetagem, eu tô aqui embaixo, se você quiser, eu tô com o laudo na mão, eu fiz um ultrassom particular, e não precisa, eu expliquei pra ele, eu falei, você quer ver, eu tô aqui, ele, não, mas você tem certeza, tá, eu falei, tem, o laudo tá aqui, do ultrassom, ah, que bom então, né, olha, beleza, então tá bom, eu falei, que bom, ele falou, ah, graças a Deus, então eu falei, é ele que tinha que ter pedido um ultrassom, depois do meu relato, ia machucar o meu útero, isso, por isso que eu falo, que quando a gente sente, tem um negócio, não tá certo, procura uma outra opinião, vai, vai aqui, tenta, porque olha só, talvez aí sim, aí sei que aconteceu, não precisei fazer, aí veio, aí veio o próximo mês, veio a menstruação normal, e aí sei que depois daquilo, três meses depois, eu tava grávida da Penélope, e aí foi tudo certo, então aí que eu falo, o negócio, não sei nem de onde que eu comecei a falar isso, mas da gravidez, né, que é porque um médico falou, né, pra ela que, que não poderia mais engravidar, ou que precisaria fazer isso, mesmo, por mais que seja médico, gente, tem médico, que eles falam com muita confiança uma coisa, que às vezes não é, teve caso também, que minha mãe contou, que o médico falou, que era uma gestação na embrionada da moça, e que era pra fazer a curetagem, olha só, e aí ela falou que ela sentia assim, que ela falou, ai, não sei, eu não quero fazer, eu não quero, não quero, aí passou, aí passou tipo umas três semanas, duas semanas, e ela não queria fazer a curetagem, só que sei que ela falou, quer saber, eu vou num outro médico, quando foi num outro médico, o outro viu, fez um ultrassom, e aí ele falou, não, isso aqui não tem embrionada não, olha lá o embrião lá dentro, e ela tava grávida normal, o embrião tava lá, se fizesse com a curetagem, ia tirar uma gestação normal, olha só, um médico vê e o outro, então, gente, não é pra pôr paranoia na cabeça de ninguém, mas eu falo que, às vezes a gente acha que porque é médico, ele falou aquilo, tá falado, é isso, veja aí o que você sente dentro de você, sabe, principalmente mãe tem ali um sexto sentido, então, dá uma procurada, uma segunda opinião, tá, ah, que horas são, meu Deus do céu, eu acho que eu já passei da hora, um pouco, não, tá, 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 tá dentro, eu comecei atrasada, né, então, estamos... E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein, gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes, que é o demônio disfarçado. Olá, tudo bem? Me chamo fulana e tenho um segundo relato pra contar. Bom, primeiramente, esse relato não aconteceu comigo e sim com uma conhecida minha. Quando ela nos contou, ficamos espantados, de cabelo em pé com essa história. Ela tem muitos relatos horrendos, mas esse foi o que mais me chocou. A minha conhecida é pastora. No começo do ministério dela, ela fazia frequentemente visitas e cultos nas casas. E teve um dia que uma senhora a chamou pra fazer uma oração e um culto dentro do apartamento da filha dela. Pois essa senhora contou que o marido e a esposa brigavam muito, os filhos eram pequenos e que suspeitava que tinha algo errado ali, mas não falou nada, nem o que era. A pastora então conversou com essa senhora, aceitou o convite e se apresentou até a moça, que até no momento estava segurando uma de suas crianças no colo. Dentro do apartamento, o culto começou, foram feitas orações, leitura da palavra de Deus. Foi como um culto normal. A pastora auxiliou então a moça sobre o que ela deveria fazer em relação ao seu casamento. E ora vai e vem, elas continuaram conversando até determinado momento. A pastora estava prestes a se despedir e a porta de saída do apartamento ficava depois de um corredor. A sala onde elas estavam ficava nos fundos. Então a pastora decidiu esperar naquele corredor e no meio dele havia o quarto das crianças. E no meio desse corredor havia o quarto das crianças, do casal e um banheiro. A minha conhecida, observando bem, ouviu um barulho de chuveiro ligado. E de repente surgiu um homem saindo do banheiro com uma toalha na cintura e outra no cabelo. E ela pensou, bom, esse deve ser o marido dela, né? Mas o homem tinha um semblante esquisito, tinha algo estranho ali. Sequer a cumprimentou e olhava para ela com grande fúria. Ele então seguiu seu caminho e adentrou um dos quartos. Nem acendeu a luz? O comportamento dele foi bem anormal, segundo a minha conhecida. E aquele homem não saiu do quarto. Continuou com a luz apagada e não apareceu mais. Então elas se despediram e ela se retirou do recinto. No dia seguinte, a moça ligou para a pastora para agradecer pelo culto que foi realizado na casa dela, pelos conselhos e orações. E então surge o assunto do comportamento do marido dela aquela noite, que foi estranho. E o que... E o que irá acontecer agora, irá chocar todo mundo. Mas a moça na outra linha do telefone, se assusta ao escutar a pastora falando do marido dela. E que o viu dentro de casa. Pois segundo ela, o marido estava viajando a trabalho. Ele estava fora de casa há quatro dias. E ainda confirmou por ligação que ele estava em outra cidade. Então quem era aquele homem? Era um demônio disfarçado? Que estava dentro da casa dela, se passando pelo marido dela? A pastora então se assustou e decidiu urgentemente ir ao apartamento e ungir aquela casa. Então. Mas ele era a cara do marido dela? Tipo, era um doppelganger? Ele estava se passando pelo marido dela? Ou não? Era um homem? Não acredito que seja um demônio. Porque ele estava tomando banho. Tipo, ele saiu do banheiro com a toalha enrolada e foi para o quarto. Eu acredito mais num espírito que talvez, não sei. Mas ele está lidando daquele apartamento como se fosse dele. E às vezes ele não está contente de ter outra pessoa morando lá. E daí começam as brigas. Às vezes, não sei, mas esse espírito está fazendo com que as coisas não andem bem ali. Às vezes até para vocês saírem de lá, para ele ficar lá. Não sei. Tem que ver. Vocês não. A pessoa lá do relato. Porque aí eu não entendi. Agora eu não sei se... Ele estava se passando pelo marido, mas ele ia se passar pelo marido para quê? Para a pastora? Porque para a esposa dele não podia se passar pelo marido dela. Porque ela sabia que o marido estava viajando. Então, qualquer coisa que aparecesse ali que não seja o marido, você já sabe que é coisa estranha, né? Então, você não vai dar barda. Não vai dar lado, né? Então, eu não sei se seria um demônio. Mas penso, sim, no espírito de alguém que... Não sei qual a história do apartamento. Quanto tempo? É primeiro aluguel? É primeiro... Comprou apartamento novinho? Ou já foi de alguém esse apartamento? Outras pessoas alugaram? O que aconteceu por ali? Às vezes até... Talvez, não sei se acontece isso de algum espírito se ligar à pessoa em algum outro lugar e vir acompanhando e ficar ali. Tipo, ah, gostei daqui, rapaz. Essa casa é muito boa. Vou ficar aqui. Tomar um banho. Não é espírito? Vai tomar banho? Talvez, né? Se ele não se tocou ainda aqui e não está mais nesse plano. E a outra estava bebendo cerveja. Não é? Mas aí que está. Esse cara aí no meio pode estar causando as brigas ali de alguma forma com influência. Talvez um tipo de obsessor. Vai saber também se não é de outra vida. Sei lá, algum obsessor ali de algum jeito no casal, no caro, na esposa. Não sei se quem era mais afetado era o marido ou ela ou os dois. De que forma que era isso. Então... Este daqui. Um ser veio me avisar sobre o futuro. O quê? Vamos ver. Olá, Ana. Me chamo Fulana e hoje vim lhes contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2012. Já adianto que descartem a hipótese de paralisia do sono, tá? Eu ouço isso de todos que me ouvem contar o fato. Acreditem. Eu sei o que é paralisia do sono. E sei que não foi o caso. Eu tinha 18 anos e tinha recém-mudado de casa e de estado. De São Paulo para o Paraná. Fazia uns três meses da mudança quando esse fato ocorreu. Pois bem, de segunda a sexta-feira os meus pais trabalhavam em uma cidade vizinha. E saíam cedo de casa, por volta das seis e meia da manhã. Já eu, como havia terminado o ensino médio, não trabalhava por conta da recente mudança. Eu estava curtindo essa falta de compromisso, sabe? Então, os ouvia se despedindo de mim. Aí eu me despedia de volta, saía da minha cama e ia dormir na cama deles. A cama deles ficava de frente para a porta do quarto. Porta essa que ficava de frente para a sala. Então, deitada na cama deles, eu tinha a visão da porta aberta e do braço do sofá que ficava de lado na minha visão. Então, depois de passar para a cama deles, eu continuava dormindo todos os dias até umas nove horas da manhã. Isso era rotina. Até que um dia, como sempre, os meus pais se despediram de mim. Eu retribuí, passei para o outro quarto na cama deles. Eles saíram e eu continuei naquele sono pesado. Porém, acredito que por volta das sete ou oito horas da manhã, eu acordei num susto, abri os olhos do nada e me vi de barriga para cima. Meus braços estavam esticados no sentido do meu corpo, porém, tinha uma força muito grande imobilizando os meus braços. Eu os olhava, mas não conseguia mexê-los. Na verdade, nada mexia, só a minha cabeça e os meus olhos. Na hora, é claro, eu me assustei, nunca havia sentido algo do tipo. Em seguida, eu lembrei que eu estava sozinha. Pensei que se eu estivesse passando mal, não ia ter ajuda por perto, já que a casa ficava nos fundos de um terreno muito grande. Ninguém me ouviria. Eu vi o meu celular, ele estava entre os travesseiros e do lado da minha cabeça, mas eu não conseguia pegá-lo porque eu estava paralisada. Foi quando ouvi uma voz masculina, mansa, eu não conhecia, vindo da sala. Quando olhei, Ana, eu vi, um pouco embaçado pelas lágrimas de desespero, mas eu vi uma figura de capa com capuz na cor preta. Eu não via o rosto, pois o capuz fazia sombra no rosto dessa pessoa ou dessa coisa. Mas o ser parecia ser meio verde escuro. Ele estava sentado de lado, pois o sofá ficava de lado em relação à minha visão. Sabe quando sentamos certinho no sofá, com as pernas dobradas, os pés no chão, encostados no encosto, bem certinho? Então, ele estava assim, só que sentado no braço do sofá e não no assento. Então, eu o via sentado no braço do sofá de perfil. Dele saía uma espécie de fumaça, ou tipo aquelas cinzas que voam do fogo, sabe? Saíam dele, mas sumiam em seguida. Eu tentei gritar sem sucesso. Eu achei que eu ia morrer. E ele começou a falar, Ana, muitas, muitas coisas. Eu não me lembro de absolutamente nada. Eu tenho certeza que foi porque eu não prestei atenção em nenhuma palavra dele. Eu estava apavorada, só pensando como que eu ia sair dali. Porém, eu tenho uma vaga lembrança de que ele estava me alertando sobre coisas que aconteceriam no meu futuro. E de como eu deveria me preparar para tudo. Eu só sei disso. Ele falou, falou e falou muito por muito tempo. E eu ali, nem prestando atenção. Foi quando pensei, eu vou rezar para ele sumir. E eu ia começar a rezar o Pai Nosso em pensamento, no meio da falação dele. E foi aí, Ana, que eu, em pensamento, comecei assim. Pai Nosso que estás no céu. E nessa hora, ele cortou o assunto que estava falando e continuou dizendo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Gente, ele terminou em voz alta. O Pai Nosso, Ana. Eu só fiquei olhando ali, pasma. Ele terminou a oração e disse. Pronto, está satisfeita? Fica tranquila. Eu não vim te fazer mal nenhum, não. Eu vim falar com você. Não precisa ficar rezando, não. Em vez de rezar, presta atenção no que eu estou falando. Ai, gente. Ele debochou da oração? O que é isso? Eu fiquei pasma, Ana. Mas quem disse que eu prestei atenção? Que nada. Continuei rezando. Tudo errado de nervoso. Pensando num jeito de me livrar daquilo ali. Tentando me debater na cama. Tentando livrar meu corpo daquela paralisia. Eu só pensava em conseguir falar para chamar o assistente pessoal do meu celular. Que na época era um Galaxy S4. Eu acredito que foi um dos primeiros aparelhos a ter essa função. Antes mesmo de eu descobrir que o Google tinha uma função parecida. E pedir para ele ligar para o meu pai. Foi aí que claramente aquele ser se irritou e disse assim. Ah, chega. Não adianta. Você não ouve o que eu tenho para te dizer. São coisas importantes. Eu não vim para te fazer mal. Mas você não presta atenção. Eu espero que tenha ouvido alguma coisa. E depois reflita. Assim, num piscar de olhos, ele desapareceu. Eu dei um salto na cama com a força que já estava fazendo para me soltar, sabe? E aí tudo voltou ao normal. Silêncio absoluto. Eu tremia igual vara verde, Ana. Eu liguei em prantos para os meus pais. Eles vieram correndo ver se havia entrado alguém em casa. E eu contei tudo o que vi. O pouco que eu prestei atenção e ouvi. Meu pai não disse nada. Só voltou ao trabalho. Minha mãe ficou brava. Dizendo que eu estava dormindo e sonhei. Mas não alongou o assunto também. Eu não quis mais falar sobre aquilo. E... Ah tá, a mãe, né? Ela não alongou o assunto. Não quis mais falar sobre aquilo. E tirou o dia de folga para ficar em casa comigo. Enfim, Ana. Não foi paralisia do sono. Eu já estudei tudo o que existe sobre isso. E posso afirmar que não foi. Eu nunca tive, até hoje, aos meus 26 anos, nenhum episódio de paralisia. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu tive consciência de tudo à minha volta. Eu não vi ninguém em cima de mim. Eu enxerguei tudo o que estava acontecendo de forma clara. Eu ouvi claramente aquilo falar. Depois do acontecido, nunca mais passei por nada desse tipo. Às vezes, diante de algumas situações, eu me lembro disso. Como se fosse um déjà vu. E penso. Será que uma das coisas que ele disse que aconteceria era isso? Hoje me arrependo de ter sido tão teimosa e não ter prestado atenção em nada do que ele disse. Quem sabe, de fato, ele não era algo do mal. E estava ali somente para me ajudar ou alertar sobre alguma coisa, não é? Beijos para você e toda a sua família. Um beijo para você, obrigada. Ai, eu sei lá que bicho é esse. De capa preta, de capuz. Ele era meu verde? Eu não sei, tentando dar um recado, mas eu falo, ô meu senhor, meu, meu, que pessoa, ser, que está aí. Ah, você veio me culpar por eu estar com medo? Me dá uma anestesia, então, para eu não ter medo, porque eu estou nesse plano. Me chega, me paralisa, né? Já chega aí, já está aí. É um negócio meio hostil, né? Me paralisou contra a minha vontade. Aí vem e começa a falar. Fala, primeiro se apresenta, chega de boa, assim. Então, fala, fala, olá, estou aqui para te dar um recado. Não, você é suja. Fala isso, já chega e começa. Bá, 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 bá. Fala, não sei o que é isso, eu vou rezar mesmo. Aí ele continua a oração e ainda fala assim, tipo, está satisfeita? Pode parar de rezar, não vem aqui te machucar, não. Mas fala, mas por que você veio me avisar isso? O que que tem? Por que que eu tenho que saber disso? Você podia ter vindo num sonho, que eu ia estar menos assustada. Mas se aparece assim, né, gente? A gente tem medo, sinto muito, não estou preparada, não. Me desculpe, mas venha de uma maneira mais branda, mais assim, né? Com a luz branca, aquela que a gente não tem muito medo, né? Quando vem assim, agora vem assim, com a capa preta, não sei o que. Você fica meio, oi, quem é você? Aí, né? Aí depois fica bravo que a gente não presta atenção. Chega de uma maneira mais assim que a gente, quem sabe, presta atenção. Que que não ia ficar com medo? Ah, claro, você não vai me fazer mal? Então tá bom, então peraí, repete de novo que eu vou anotar aqui. Não, seu ser, eu não estou falando nada de ser. Mas é que a gente tem medo, né? Que é o que reação? Também, né? Que reação que quer? Tem medo. Vou, vou, vai ser assim mesmo. Vamos lá, para mais um relato. Agora, um relato para quem gosta de lobisomem. O lobisomem da Serra da Paulista. Da Serra da Paulista, é isso? Vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana e vou contar um relato que a minha avó conta desde que eu era criança. De um lobisomem que tentou entrar em sua casa. A propósito, assistimos todos os dias juntas os vídeos do canal. Minha avó adora esse tipo de história. Ai, que legal. Imagina, dá um beijo na avó. Tenho certeza que se minha avó fosse viva, assistia a tu também. Gostava de uma história, contava um monte para mim também. Tudo ia assustar, tudo. Não, nem tudo. Algumas eram engraçadas. Outras eram assustadoras e engraçadas ao mesmo tempo. Vamos lá. Tipo, a cabeça rolando atrás do... Vamos lá. Beijo, beijo, beijo. Já dei beijo. E agora estou aqui. Beleza. Então, a partir de agora, é minha avó contando o relato. Era uma noite de quaresma e eu estava em casa com os meus pais. E a avó dela contando. Eu estava em casa com os meus pais, com as minhas irmãs e irmãos. Sendo um dos meus irmãos mais... Um dos meus irmãos mais novo, recém-nascido e não batizado ainda. Quando escutamos lá de fora barulhos de passos bem pesados. E alguns uivos, que ficavam cada vez mais próximos de casa. Nessa região, próximo à nossa casa, já circulavam muitas histórias de aparições estranhas. Minha mãe, que acreditava muito nessas crendices populares, já sabia que o que fosse aquilo... O que quer que fosse aquilo, que agora estava rodeando a nossa casa, não era uma coisa boa. Então, ela me colocou em cima de um guarda-roupas pequeno... Ela me colocou em cima de um guarda-roupas pequeno e baixinho, junto com meu irmão recém-nascido, não batizado. E disse para eu ficar quietinha ali com meu irmão, porque aquilo queria pegá-lo. Foi então que o meu pai, meu irmão mais velho... É a cadeira... Eu estou falando... Está mexendo? É a minha cadeira que está fazendo... Cadê? Perdi. Gente, imagina a situação. Então, ela me colocou em cima do guarda-roupa e falou que era para eu ficar segurando, quietinha ali, segurando meu irmão, que aquilo queria pegá-lo. Foi então que o meu pai, meu irmão mais velho e mais um tio nosso, eles resolveram pular a janela da cozinha para amarrar o lobisomem ali próximo, para que, quando amanhecesse, a gente descobrisse quem era o lobisomem. E assim fizeram, então. Pegaram um foice, machado, corda e pularam a janela para pegar o tal do lobisomem. Ana, eles descreveram para a gente uma criatura que parecia muito com um cachorro, mas do tamanho de uma pessoa, com pelos bem escuros, garras e dentes bem grandes e que faziam barulho medonho. Mas o barulho eles nem precisavam descrever, porque a gente estava escutando lá de dentro, lá de dentro de casa. E realmente era um barulho horrível, assustador. Assim que eles pularam a janela, o lobisomem os viu e saiu correndo para o mato para se esconder. Nós ficamos acordados a noite inteira com medo dele voltar, mas não voltou. Então batizamos o meu irmão na semana seguinte. Ana, tenho muitos outros relatos da minha família para te mandar ainda, mas vou escrevendo aos poucos, pois as histórias são muitas. Obrigada por ler o relato. Ana, muitos beijos. Beijo para você, beijo para sua avó. Tem muitas histórias desse tipo. Então eles falavam também que o lobisomem vem atrás de crianças que não é batizada. E tem histórias, inclusive, da cidade. Tem uma moça que conta que isso aconteceu, se não me engano, aqui em Laranjal. E ela deve ter... E isso foi na casa, na cidade. Não foi no sítio, nada. Ela conta... Ela é um pouco mais velha, acho que o meu irmão. Talvez ela tenha uns 50 anos hoje, que ela estava com um bebê recém-nascido. Se era batizado ou não, aí eu não sei. Mas era um bebê recém-nascido. E ela conta que alguma coisa... Ela escutava aquilo bufando, batendo na porta da casa dela. E unhando, de cima a baixo. E unhava, e batia, e bufava. E depois parou. Mas ficava... Viu as marcas dos arranhados que vinham do topo da porta até embaixo. Ela falou, gente, um cachorro, algum bicho assim. E por que foi bufada? Então ela diz que acredita que era o lobisomem tentando entrar na casa por conta da criança recém-nascida. E tem várias histórias assim agora. Né? Eu, hein? Credo. Meu bisavô materno me salvou da maledite? Vamos ver. Olá, Ana. Meu nome é fulana e tenho um relato para contar para vocês. O relato não terá nomes, apenas identificarei a maledite. Cidade não importa. Ok. O meu pai, quando tinha 12 anos de idade, sonhou que teria uma menina com um nome diferente. A partir daí, prometeu para si mesmo que teria uma menina e colocaria o nome que ele tinha sonhado. Bom, meu pai cresceu, conheceu a maledite, eles se relacionaram. E o fruto desse relacionamento saiu um menino. Apesar de não ser uma menina, meu pai ficou super feliz e a vida seguiu. Com o tempo, o relacionamento foi se desgastando e chegou ao fim. Porém, meu pai nunca largou o filho. Alguns anos depois, meu pai conheceu a minha mãe. Eles namoraram, foram morar juntos e depois de alguns meses, Mãinha ficou grávida de mim. Meu pai, quando soube pela ultrassonografia que seria uma menina, ficou radiante. E quando eu nasci e se confirmou mesmo que eu era uma menina, meu pai deu um pulo de felicidade no hospital mesmo. Então, ele colocou o nome em mim que havia sonhado. Eu não sei que nome que é, também tentei ver aqui, mas eu não sei. Eu, bebê, fui com os meus pais pra casa e tudo ia seguindo normalmente. Era o que achavam os meus pais. Meu pai, sempre dando assistência ao seu filho também, ao filho do primeiro relacionamento, que a essa altura do campeonato descobriu que tinha um problema cardíaco. Porém, sempre muito bem cuidado. A Maledite soube do meu nascimento, então. E através de uma vizinha, que era parente do meu pai. Ah, ela soube do meu nascimento através de uma vizinha, que era parente do meu pai. Até que eu fiz três meses de vida. E os meus pais trabalhando, e quem ficava comigo era a minha avó materna e a minha babá. Uma noite, os meus pais saíram pra algum lugar. E minha mãe pediu pra babá ficar um pouco mais. A babá ficou e me colocou pra dormir. Algumas horas depois, meus pais chegaram, e quase no mesmo instante que chegaram, escutaram um choro vindo do quarto. Todo mundo foi correndo pra lá. E o que viram traumatizou um pouco as pessoas. Eu estava chorando, porém estava chorando de olho fechado. E sentada no berço. Com três meses? Eu não lembro mais a idade. Mas com três meses, sentada no berço. Eu estava de olho fechado, sentada no berço, dura, feito uma pedra. Ah, então eu não estava sentada normalmente, né? É uma coisa esquisita mesmo. Minha mãe, que é uma bruxinha, sentiu que aquilo era espiritual. E começou a orar de joelhos, fervorosamente. Porém, nada adiantava. A minha babá, vendo essa situação, e ela era do balacobaco espiritual também, eu acho, se ajoelhou do lado da minha mãe e começou a orar também. Minha mãe disse que uns minutos depois, que pra elas pareciam horas, ou pra ela, pra minha mãe, pareciam horas, minutos depois que elas começaram a orar, apareceu no meu quarto uma figura masculina, trajando um terno todo branco e um chapéu panamá branco também. Esse homem foi até o meu berço e colocou suas mãos sobre mim. E eu parei de chorar na hora. Deitei e dormi. A figura me olhou e, vendo que eu estava bem, desapareceu. Nós paramos de orar e a minha babá pediu licença pra investigar o que aconteceu. Alguns dias depois, acho que perguntou pra mãe dela, posso tentar investigar o que rolou aqui, né? Alguns dias depois, foi informado, acho que a babá, que a Maledite, com inveja de mim e da minha mãe, fez um trabalho de magia negra pra me matar. E com isso, enlouquecer a minha mãe. Porém, foi jurado que o mal retornaria a ela, pois a minha mãe e eu éramos muito protegidas. Meses depois, o filho da Maledite teve complicações, não ser no seu quadro cardíaco, ou seja, o irmão dela, né? O primeiro filho do pai dela. Ele teve complicações no quadro cardíaco e faleceu. No centro que a minha babá frequentava, avisaram que foi a maldade da Maledite voltando pra ela. O karma fazendo seu trabalho. Minha mãe, sabendo disso, ficou revoltada. Ela cuidaria do menino, pois achava que quem deveria pagar era a Maledite. Porém, foi dito que pra Maledite aprender, o seu filho se foi, eu acho. Ou aquilo aconteceu com o filho. Enfim, não sei. Tá, agora, onde entra o meu bisavô nessa história, né? Bom, em vida, o meu bisavô trabalhava de chofer e seu uniforme era um terno branco e ele adorava usar chapéus Panamá. Exatamente como o homem que apareceu no meu quarto. Minha mãe jura que foi o meu bisavô, em espírito, se materializando ali pra quebrar a magia negra. Enfim, esse foi o meu relato. Adoro muito o canal e um beijo pra toda a família assombrada. Um beijo pra você, obrigada. Então, a Maledite fez uma magia pra matar a filha do outro e quem morreu foi o filho dela. Ai, gente. É estranho isso, mas, né? Ai, credo. Então, por causa de magia que ela tava lá, tipo, sentadinha, por que com três meses? Não sei se senta pensando, né? Com quantos anos a criança começa a sentar? Meses, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Este daqui. Um ser veio me avisar sobre o futuro. O quê? Vamos ver. Olá, Ana. Me chamo Fulana e hoje vim lhes contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2012. Já adianto que descartem a hipótese de paralisia do sono, tá? Eu ouço isso de todos que me ouvem contar o fato. Acreditem. Eu sei o que é paralisia do sono e sei que não foi o caso. Eu tinha 18 anos e tinha recém mudado de casa e de estado. De São Paulo para o Paraná. Fazia uns três meses da mudança quando esse fato ocorreu. Pois bem. De segunda a sexta-feira, os meus pais trabalhavam em uma cidade vizinha e saíam cedo de casa, por volta das seis e meia da manhã. Já eu, como havia terminado o ensino médio, não trabalhava por conta da recente mudança. Eu estava curtindo essa falta de compromisso, sabe? Então, os ouvia se despedindo de mim. Aí eu me despedia de volta, saía da minha cama e ia dormir na cama deles. A cama deles ficava de frente para a porta do quarto. Porta essa que ficava de frente para a sala. Então, deitada na cama deles, eu tinha a visão da porta aberta e do braço do sofá que ficava de lado na minha visão. Então, depois de passar para a cama deles, eu continuava dormindo todos os dias até umas nove horas da manhã. Isso era rotina. Até que um dia, como sempre, os meus pais se despediram de mim, eu retribuí, passei para o outro quarto, na cama deles. Eles saíram e eu continuei naquele sono pesado. Porém, acredito que por volta das sete ou oito horas da manhã, eu acordei num susto. Abri os olhos do nada e me vi de barriga para cima. Meus braços estavam esticados no sentido do meu corpo. Porém, tinha uma força muito grande imobilizando os meus braços. Eu os olhava, mas não conseguia mexê-los. Na verdade, nada mexia, só a minha cabeça e os meus olhos. Na hora, é claro, eu me assustei, nunca havia sentido algo do tipo. Em seguida, eu lembrei que eu estava sozinha. Pensei que se eu estivesse passando mal, não ia ter ajuda por perto, já que a casa ficava nos fundos de um terreno muito grande. Ninguém me ouviria. Eu vi o meu celular, ele estava entre os travesseiros e do nada... Não, ele estava entre os travesseiros e do lado da minha cabeça, mas eu não conseguia pegá-lo porque eu estava paralisada. Foi quando ouvi uma voz masculina, mansa, eu não conhecia, vindo da sala. Quando olhei, Ana, eu vi, um pouco embaçado pelas lágrimas de desespero, mas eu vi uma figura de capa com capuz na cor preta. Eu não via o rosto, pois o capuz fazia sombra no rosto dessa pessoa ou dessa coisa. Mas o ser parecia ser meio verde escuro. Ele estava sentado de lado, pois o sofá ficava de lado em relação à minha visão. Sabe quando sentamos certinho no sofá, com as pernas dobradas, os pés no chão, encostados no encosto, bem certinho? Então, ele estava assim, só que sentado no braço do sofá e não no assento. Então, eu o via sentado no braço do sofá de perfil. Dele saía uma espécie de fumaça, ou tipo aquelas cinzas que voam do fogo, sabe? Saíam dele, mas sumiam em seguida. Eu tentei gritar sem sucesso. Eu achei que eu ia morrer. E ele começou a falar, Ana. Muitas, muitas coisas. Eu não me lembro de absolutamente nada. Eu tenho certeza que foi porque eu não prestei atenção em nenhuma palavra dele. Eu estava apavorada, só pensando como que eu ia sair dali. Porém, eu tenho uma vaga lembrança de que ele estava me alertando alertando sobre coisas que aconteceriam no meu futuro e de como eu deveria me preparar para tudo. Eu só sei disso. Ele falou, falou e falou muito por muito tempo e eu ali nem prestando atenção. Foi quando pensei, eu vou rezar para ele sumir. Eu ia começar a rezar o Pai Nosso em pensamento no meio da falação dele e foi aí, Ana, que eu, em pensamento, comecei assim. Pai Nosso que estás no céu. E nessa hora, ele cortou o assunto que estava falando e continuou dizendo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Gente, ele terminou em voz alta. Pai Nosso, Ana. Eu só fiquei olhando ali, pasma. Ele terminou a oração e disse, pronto, está satisfeita? Fica tranquila. Eu não vim te fazer mal nenhum, não. Eu vim falar com você. Não precisa ficar rezando, não. Em vez de rezar, presta atenção no que eu estou falando. Ai, gente. Ele debochou da oração? O que é isso? Eu fiquei pasma, Ana. Mas quem disse que eu prestei atenção? Que nada. Continuei rezando, tudo errado de nervoso, pensando num jeito de me livrar daquilo ali. Tentando me debater na cama, tentando livrar meu corpo daquela paralisia. Eu só pensava em conseguir falar pra chamar o assistente pessoal do meu celular, que na época era um Galaxy S4. Eu acredito que foi um dos primeiros aparelhos a ter essa função, antes mesmo de eu descobrir que o Google tinha uma função parecida. e pedi pra ele ligar pro meu pai. Foi aí que claramente aquele ser se irritou e disse assim, Ah, chega! Não adianta. Você não ouve o que eu tenho pra te dizer. São coisas importantes. Eu não vim pra te fazer mal, mas você não presta atenção. Eu espero que tenha ouvido alguma coisa. E depois reflita. Assim, num piscar de olhos, ele desapareceu. Eu dei um salto na cama com a força que já estava fazendo pra me soltar, sabe? E aí tudo voltou ao normal. Silêncio absoluto. Eu tremia igual vara verde, Ana. Eu liguei em prantos pros meus pais. Eles vieram correndo ver se havia entrado alguém em casa e eu contei tudo o que vi. O pouco que eu prestei atenção e ouvi. Meu pai não disse nada. Só voltou ao trabalho. Minha mãe ficou brava, dizendo que eu estava dormindo e sonhei. Mas não alongou o assunto também. Eu não quis mais falar sobre aquilo. E... Ah tá, a mãe, né? Ela não alongou o assunto, não quis mais falar sobre aquilo e tirou o dia de folga pra ficar em casa comigo. Enfim, Ana, não foi paralisia do sono. Eu já estudei tudo o que existe sobre isso e posso afirmar que não foi. Eu nunca tive, até hoje, aos meus 26 anos, nenhum episódio de paralisia. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu tive consciência de tudo à minha volta. Eu não vi ninguém em cima de mim. Eu enxerguei tudo o que estava acontecendo de forma clara. Eu ouvi claramente aquilo falar. Depois do acontecido, nunca mais passei por nada desse tipo. Às vezes, diante de algumas situações, eu me lembro disso, como se fosse um déjà vu. E penso, será que uma das coisas que ele disse que aconteceria era isso? Hoje me arrependo de ter sido tão teimosa e não ter prestado atenção em nada do que ele disse. Quem sabe, de fato, ele não era algo do mal e estava ali somente pra me ajudar ou alertar sobre alguma coisa, não é? Beijos pra você e toda a sua família. Um beijo pra você, obrigada. Ai, eu sei lá que bicho é esse de capa preta, de capuz. Ele era meio verde? Eu não sei, tentando dar um recado, mas eu falo, ô meu senhor, meu, meu, pessoa, ser que está aí, ah, você veio me culpar por eu estar com medo? Me dá uma anestesia então pra eu não ter medo, porque eu estou nesse plano. Me chega, me paralisa, né? Já chega aí, e já está aí, é um negócio meio hostil, né? Me paralisou, contra a minha vontade. Aí vem e começa a falar, fala, primeiro se apresenta, chega de boa, assim, então fala, fala, olá, fala, estou aqui para te dar um recado, não ser suja, fala isso, já chega e começa, papapá, não sei o que é isso, eu vou rezar mesmo. Aí ele continua a oração e ainda fala assim, tipo, tá satisfeita? Pode parar de rezar, não vem aqui te machucar não. Mas fala, mas por que você veio me avisar isso? O que que tem? Por que que eu tenho que saber disso? Você podia ter vindo num sonho, que eu ia estar menos assustada, mas você aparece assim, né gente? A gente tem medo, sinto muito, não estou preparada não. Me desculpe, mas venha de uma maneira mais branda, mais assim, né? Com a luz branca, aquilo que a gente não tem muito medo, né? Quando vem assim, agora vem assim, com a capa preta, não sei o que, você fica meio, oi, quem é você? Aí, né? Aí depois fica bravo, que a gente não presta atenção. Chega de uma maneira mais, assim que a gente, quem sabe, presta atenção. Né? Quem que não ia ficar com medo? Ah, claro, você não vai me fazer mal, então tá bom, então peraí, deixa eu falar, repete de novo, que eu vou anotar aqui. Não, seu ser, eu não estou falando nada de ser, mas é que a gente tem medo, né? Né? Quer o que reação? Também, né? Que reação que quer? Tem medo, vou, vou, vai ser assim mesmo. Bom, me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.